Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, a primeira edição dessa quarta-feira, começa agora. Pesquisa Ibope mostra que o candidato Jair Bolsonaro continua em primeiro lugar e o petista Fernando Haddad dispara em segundo. E os dois candidatos mais citados nas intenções de voto são também os que mais sofrem com a rejeição dos eleitores. Viúva da ex-vereadora Marielle Franco, assassinada há seis meses no Rio de Janeiro, se reúne hoje com representantes da ONU para pedir que a organização pressione o governo brasileiro por mais clareza e rapidez nas investigações. Incidência de miopia cresce em todo o mundo e especialistas já falam em epidemia, mas o Brasil ainda patina nas políticas públicas para enfrentar a doença. O estranho caso das agulhas dentro dos morangos ainda é um mistério para as autoridades australianas que já tratam o crime como um ato de terrorismo. E na Ásia, a Coreia do Norte decide acabar com as instalações de mísseis no país. No esporte, o Brasil vence China no Mundial de Vôlei e garante vaga na próxima fase da competição. E a Rainha Hortência do basquete eleita a melhor jogadora de todos os tempos na história dos mundiais. Daqui a pouquinho. A dificuldade de enxergar bem de longe é um problema crescente no mundo e já é considerado uma epidemia. A pouca exposição ao sol e o uso excessivo de aparelhos eletrônicos ajudam a explicar o aumento de casos de miopia. Simon não sai de casa sem os óculos. Há mais de 20 anos tem miopia. A noite incomoda, dá um cansaço maior. Dificuldade para enxergar de longe, dores de cabeça e sensibilidade à luz. Tudo isso faz parte do dia de quem tem miopia. No Brasil, o problema atinge cerca de 72 milhões de brasileiros, segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Só que o número pode crescer ainda mais. É o que considera a Organização Mundial de Saúde, que aponta a miopia como uma epidemia do século. Pesquisas mostram que 80% dos alunos no leste da Ásia têm miopia. Aqui no Brasil, não existe um número oficial. Mas o Conselho Brasileiro de Oftalmologia estima que são aproximadamente 20% dos estudantes. Um dos motivos apontados é o uso frequente de smartphones e aparelhos eletrônicos. Quando eu acabo a minha lição, eu pego o celular para ver. Fico mais ou menos uma hora. A estudante Ana Clara, de 10 anos, descobriu no início do ano que era miope e precisava usar óculos. Ela usa os eletrônicos com moderação, mas quem abusa sente os efeitos na visão. São os estímulos externos. Um é a acomodação, o olhar constante para objetos próximos, como telefones, tablets. E o segundo é pela iluminação intensa que esses produtos têm sobre os olhos. Todos os estudos epidemiológicos são estudos muito caros. Nós não temos esses dados no Brasil. Nós importamos esses dados da literatura mundial. A miopia só pode ser curada com cirurgia, mas ela não é indicada em todos os casos. O professor titular de oftalmologia da Unifesp diz que para a criança que já tem miopia, é possível impedir a progressão do grau. Crianças acima de 5 anos que começam a desenvolver uma miopia acima de 1 grau, precisam de uma atenção muito grande. O que se recomenda é que as crianças não fiquem muito tempo olhando para os aparelhos. Isso deve ser levado também às escolas. As crianças devem ser estimuladas, depois de um certo tempo, ter um descanso, olhar para longe, no recreio e tal, para evitar esse estímulo muito intenso. Em São Paulo, o Instituto Moreira Salles inaugura esta semana uma exposição em homenagem ao jornalista Milor Fernandes. O repórter Sérgio Colassino está na Avenida Paulista e tem outros detalhes sobre a mostra para a gente. Boa tarde, Sérgio. Oi Ana, boa tarde, boa tarde a todos. Aqui no Instituto Moreira Salles estão reunidos cerca de 500 desenhos, autorretratos e ensaios para mostrar os 70 anos de produção do jornalista, dramaturgo e também humorista Milor Fernandes, conhecido pelas charges cheias de sátiras e ironias para fazer a crítica social. Aqui ao meu lado está a Júlia Covenz, que é a curadora aqui da mostra. Júlia, essas críticas sociais que o Milor fazia foram alvos de muita censura. E como está dividida aqui a mostra? Boa tarde. Boa tarde. Ele sofreu censura em diversos períodos da vida. Em 1963, por exemplo, quando ele saiu da revista Cruzeiro, a saída dele foi resultado da censura a uma sátira que ele fez, que chamava A Verdadeira História do Paraíso. Isso pode ser visto aqui na mostra, na segunda sala, tem os layouts originais dessa publicação que ele fez. E tem um outro pedaço, logo na entrada, no primeiro núcleo, que tem uma das vitrines que contém alguns dos desenhos que sofreram censura, inclusive com as marcas, com o pilô que era usado, com indicações, às vezes mais sutis, de substituir essa palavra por outra. Então, dá para ver as marcas da censura nos desenhos que estão na mostra. 70 anos de produção, então isso foi dividido como? Quais são os períodos que podem ser vistos aqui? Ela não é uma exposição dividida por períodos, mas sim por temas. A gente reuniu os diversos temas, que foram sempre recorrentes na obra dele, por cinco grandes núcleos. Um dedicado à política e ao cotidiano, que é chamado de Brasil, que é o que começa a mostra. Depois, outro para as relações humanas, nessas relações humanas, as relações entre homem e mulher, casamento, pais e filhos. Depois, tem um outro núcleo mais dedicado ao prazer de desenhar, que a gente chamou A Mão Livre, onde tem os desenhos belos do Milor e nem sempre acompanhados de texto. E, por último, um núcleo dedicado aos autorretratos, às autorreferências, onde aparecem as assinaturas dele, que ficaram muito... que eram muito marcantes, que as pessoas lembram que ele fazia centenas e centenas de vezes a assinatura dele, inventando tipografias. Tá legal. Imperdível. Muito obrigado, Júlia, pelas informações. Quem quiser conferir de perto, o Instituto Moreira Salles fica aqui, pertinho do Metro Consolação, na Avenida Paulista. A exposição é gratuita e fica em cartaz até janeiro. Outras informações pelo site ims.com.br. Ana? Tá certo, Sérgio. Obrigada pelas suas informações. Agora a gente fala de finanças pessoais. O número de brasileiros que investem no Tesouro Direto cresceu 56% nos últimos 12 meses, de acordo com a B3, que é a Bolsa de Valores do país. Educação financeira e busca por maior rentabilidade estão entre os motivos para os brasileiros começarem a substituir a caderneta de poupança pelos títulos do Tesouro Nacional. O Tesouro Direto é um mecanismo criado em 2002 pelo governo para captar dinheiro diretamente do cidadão que quer investir. O dinheiro aplicado nele vai para o Tesouro Nacional, que é o conjunto dos recursos que o país tem para funcionar. Com R$ 30,00, já é possível investir, ou melhor, emprestar dinheiro para o governo e, em troca, receber rentabilidade. Hoje em dia, a gente tem três tipos de título no Tesouro Direto disponíveis para investir. A gente pode investir no Tesouro Selic, a gente pode investir no Tesouro Prefixado, que vai te dar uma taxa fixa até o vencimento, e no Tesouro IPCA, que vai render em inflação mais uma taxa fixa. Para quem busca uma alternativa à caderneta de poupança, o Tesouro Selic é o mais indicado. Tem esse nome porque rende de acordo com a taxa básica de juros. O Tesouro Selic rende 100% da Selic, menos os custos do Tesouro Direto, que é 0,30% ao ano para a B3, que é o custodiante, que é quem guarda esse título do investidor, e mais a taxa do agente de custódia, se houver. Hoje em dia, existem muitas corretoras que não cobram nada para o investidor investir no Tesouro Direto. Então, ele tem imposto de renda, mas comparado à poupança, que hoje em dia rende 70% da Selic, isento de imposto de renda, ele é mais vantajoso. Comprar títulos públicos é mais fácil do que parece. No site do Tesouro Direto, você tem o passo a passo para começar a investir. Basicamente, você precisa ter CPF, conta corrente e escolher uma instituição financeira, que pode ser um banco ou uma corretora, para intermediar as transações e fazer o seu cadastro. Feito isso, você vai receber uma senha provisória. Aí é só trocar essa senha e pronto, você está habilitado para investir no Tesouro Direto. Foi o que fez o Glaucio há cinco anos. Procurei as opções que existiam no mercado, o que cada uma delas poderia me oferecer, e a partir daí decidi investir. Eu optei pelo Tesouro Direto pelo fato de ser uma aplicação mais rentável do que a poupança e por ser algo seguro. É seguro porque os títulos públicos são dívidas do governo. O investidor só não teria o dinheiro de volta se o governo decidisse não pagar essas dívidas, ou seja, dar o calote nos investidores. Mas no Brasil, esse risco é quase nulo. É o investimento mais seguro em termos de crédito, é mais seguro que os bancos. Muito bem. E para o seu dinheiro render mais, é preciso alinhar os seus objetivos financeiros com as características de cada um dos títulos públicos. Pense antes de investir se você quer ter dinheiro para emergências, manter o patrimônio, acumular rendimentos ou viver de renda. Se a ideia for montar uma reserva de segurança, o Tesouro Selic é o mais indicado. Assim como na caderneta de poupança, a rentabilidade está baseada apenas na taxa básica de juros, a Selic, e o investidor pode resgatar a qualquer momento sem perder a rentabilidade. Já quem quer manter o que guardou protegido da inflação, pode optar pelo Tesouro IPCA. O investidor vai receber a variação do IPCA, que é a inflação oficial do país, mas uma taxa de juros pré-definida. Agora, se você pretende aumentar o seu patrimônio com rendimentos, a recomendação seria o Tesouro Prefixado. Nesse tipo de investimento, o dinheiro rende uma taxa de juros pré-determinada, baseada em diferentes fatores, como o Selic e também a expectativa do mercado. Mas se o seu sonho vai um pouco mais longe e você pretende viver de renda, aí o Tesouro IPCA mais juros semestrais e o Tesouro Prefixado também mais juros semestrais, podem ser boas escolhas. Esses títulos pagam ao investidor juros a cada seis meses e a rentabilidade é baseada também em um conjunto de fatores, como inflação, taxa de juros pré-determinada e a expectativa de mercado. Semana que vem vamos falar de inflação pessoal, a inflação na sua casa que muitas vezes não bate com a inflação oficial do país, o IPCA. E a gente vai explicar o porquê. Os índios Yanomami, de Roraima, liberaram os servidores da saúde que estavam detidos desde domingo. Os 17 servidores da Secretaria Especial de Saúde Indígena tinham sido impedidos de voltar à base quando estavam na região de Surucucu, no município de Alto Alegre, no norte do estado. Os Yanomami protestavam contra a morte de duas crianças nos últimos dez dias. Além disso, eles reclamavam da falta de atendimento a áreas afastadas e pediam a saída do coordenador do Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami, Rosecler de Jesus Oliveira. O Ministério da Saúde diz manter o diálogo aberto e que investiga a morte das duas crianças. Mônica Benício, a viúva da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, se reúne hoje com representantes da ONU para pedir que a entidade pressione o governo brasileiro a dar esclarecimentos sobre as investigações do assassinato de Marielle e do motorista Anderson Gomes. Os dois morreram há mais de seis meses. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, Mônica disse que vai pedir para que relatores das Nações Unidas viajem ao Brasil para apurar a situação. Seis meses depois, as investigações ainda não deram resultados concretos e não apontaram os responsáveis pelos tiros que mataram Marielle e Anderson. Ontem, entidades já se manifestaram no Conselho de Direitos Humanos da ONU, denunciando o Brasil pela incapacidade de dar respostas para o crime. Na ONU, a viúva de Marielle vai dizer que o assassinato foi uma grave violação de direitos humanos, fere a democracia e pedirá uma ação internacional. Além disso, Mônica revelou que ela mesma passou a sofrer ameaças. Nessa terça-feira, também, um dos suspeitos pelas mortes, Orlando Curicica, foi denunciado em outro crime envolvendo uma milícia do Rio de Janeiro. Ele já está preso preventivamente, mas por um terceiro crime, cometido em 2015. O Ibope divulgou ontem à noite nova pesquisa que mostra a corrida eleitoral para o Palácio do Planalto. O candidato Jair Bolsonaro segue na liderança das intenções de voto. Fernando Haddad, do PT, avançou e aparece isolado na segunda posição. Na última pesquisa do Ibope, divulgada no dia 11 de setembro, Jair Bolsonaro, do PSL, aparecia com 26%. Hoje, ele tem 28%. Fernando Haddad, do PT, subiu de 8% para 19%. Ciro Gomes, do PDT, tinha 11% e manteve a mesma pontuação. Geraldo Alckmin, do PSDB, tinha 9% e agora tem 7%. Marina Silva, da Rede, passou de 9% para 6%. Considerando a margem de erro, Alckmin e Marina estão tecnicamente empatados na terceira posição. Álvaro Dias, do Podemos, João Amoedo, do Novo, Henrique Meireles, do MDB, tem 2%. Cabo Daciolo, do Patriota, tem 1%. Guilherme Boulos, do PSOL, Vera Lúcia, do PSTU, João Goulart Filho, do PPL e José Maria Emael, do DC, não pontuaram. Brancos e nulos somam 14%. 7% não souberam ou não responderam à pesquisa. O Ibope também fez quatro simulações de segundo turno, todas com o candidato líder na pesquisa, Jair Bolsonaro. Num cenário entre Haddad e Bolsonaro, os dois candidatos ficam empatados com 40%. 15% votariam branco ou nulo e 5% não souberam ou não opinaram. Num segundo turno com Ciro Gomes e Jair Bolsonaro, 40% votariam em Ciro, contra 39% do candidato do PSL. Eles estão tecnicamente empatados. Brancos e nulos são 15% e 6% não souberam ou não responderam. Numa disputa entre Alckmin e Bolsonaro, ambos têm 38% e estão empatados. Brancos e nulos somam 18%. 6% não souberam ou não responderam. Contra Marina Silva, Jair Bolsonaro venceria com 41% contra 36%. 18% votariam branco ou nulo. 5% não souberam ou não responderam. O Ibope ouviu 2.506 pessoas em 177 municípios entre os dias 12 e 18 deste mês. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O Ibope também mediu o nível de rejeição dos candidatos à presidência. Entre os pesquisados, 42% não votariam de jeito nenhum em Jair Bolsonaro. O candidato do PSL é seguido por Fernando Haddad, com 29%, Marina Silva, com 26%, Alckmin, com 20% e Ciro Gomes, com 19% de rejeição. Henrique Meirelles aparece com 12% de rejeição. Seguido de Cabo Daciolo e Emael, com 11%, Guilherme Boulos e Álvaro Dias, com 10% de rejeição. Vera Lúcia e João Amoedo têm 9%. João Goulart Filho, 8%. 2% disseram que votariam em qualquer candidato. 9% não souberam ou não responderam. A justiça absolveu o senador Renan Calheiros da acusação de desvio de dinheiro público. A decisão unânime foi da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que considerou que havia ausência de provas na ação penal apresentada pelo Ministério Público Federal. Renan Calheiros, senador pelo MDB de Alagoas, era acusado de desviar uma parte da verba parlamentar para pagar pensão alimentícia à filha que teve com a jornalista Mônica Veloso. Ele teria simulado, entre janeiro e julho de 2005, o pagamento do aluguel de carros de uma locadora de Maceió para o gabinete. A defesa de Renan apresentou notas fiscais e depoimentos referentes ao serviço prestado. Sobre a decisão do STF, o senador divulgou nota e disse que se encerram 11 anos de injustiças. Ele concorre à reeleição pelo estado de Alagoas. A gente fala de esporte, ontem o Brasil disputou a última partida do Mundial de Vôlei antes da fase classificatória. Agora o Brasil volta a ter um grupo com apenas quatro equipes e depois entra na semifinal e na final também. Vamos ver o resultado. Sem surpresas, despachou a China por 3 sets a 0. Mas o Brasil entrou atento para não cair numa armadilha. Diante da franco-atiradora, a seleção teve paciência ao jogar atrás no placar. Cresceu na reta final dos dois primeiros sets e passeou no último para selar a importante vitória. Foi a quarta em cinco jogos na Arena de Rus, na Bulgária, encerrando a participação na primeira fase do Mundial de Vôlei Masculino. Com esse resultado e com a ajuda da França, que venceu o Canadá, o Brasil garantiu a liderança do Grupo B, que significa jogar a próxima fase da competição em Bolonha, na Itália. Os adversários nesta etapa serão Bélgica, Eslovênia e Austrália. O Rio de Janeiro sediou ontem a entrega do Prêmio do Cinema Brasileiro, que chega à 17ª edição. O grande destaque da noite foi o longa Bingo, o Rei das Manhãs, dirigido por Daniel Rezende. O filme é inspirado na vida do ator Arlindo Barreto, que se apresentava como um palhaço bozo na televisão. Ele teve 15 indicações e levou oito troféus Grande Otelo, entre eles o de melhor ator, para Vladimir Brista, ficção, direção de arte e voto popular. Estamos em segundo lugar. Vamos ser primeiro. A glória e a graça ganhou o prêmio de melhor roteiro. O longa mostra a história de duas irmãs que se reaproximam quando uma delas descobre que está sofrendo de uma doença terminal. Eu estou com neurisma. Oi? É fatal. E o filme Como Nossos Pais, de Laís Bodansky, ganhou os prêmios de direção e melhor atriz, para Maria Ribeiro. Deve ter alguma memória de alguém que foi muito duro comigo. Detetives do Prédio Azul ganhou como melhor filme infantil. E Cora Coralina, Todas as Vidas, de Renato Barbieri, o de melhor documentário, pelo voto popular. O evento deu destaque para os trabalhos dos cineastas Roberto Farias e Nelson Pereira dos Santos, mortos este ano, e também homenageou a atriz Fernanda Montenegro. A seguir, na Austrália, o mistério dos morangos com agulhas escondidas já é tratado como um ato de terrorismo pelas autoridades. Rainha do basquete, agora mundial. A capitã Hortência recebe o título de melhor jogadora de todos os tempos. A gente volta já. A Coreia do Norte decide acabar com as instalações de mísseis no país, que era a península coreana como uma terra de paz, e já planeja competições esportivas junto com a Coreia do Sul. No encontro entre os líderes das duas Coreias, que acontece em Pyongyang, capital norte-coreana, o presidente Kim Jong-un e o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, assinaram uma declaração conjunto em que assumem o compromisso de eliminar as armas nucleares da península coreana. Os dois líderes afirmaram que a Coreia do Norte está disposta a fechar o principal complexo nuclear do país na presença de especialistas internacionais, mas condicionaram a medida a contrapartidas dos Estados Unidos, que não foram detalhadas. Numa coletiva de imprensa, Kim e Moon disseram ter concordado em transformar a península coreana numa terra de paz, sem ameaças nucleares. Esse foi o terceiro encontro dos dois líderes este ano. Com o resultado, Kim Jong-un espera convencer Donald Trump a aceitar um novo encontro com ele. As duas Coreias também concordaram em participar juntas dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020 e ainda buscar uma candidatura conjunta para sediar a Olimpíada de 2032. Na Austrália, os casos de morangos encontrados com agulhas dentro das frutas ainda é um mistério. E o crime passa a ser considerado terrorismo, com pena de até 15 anos de prisão. O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, considerou como atos de terrorismo os casos de morangos encontrados com agulhas dentro. A justificativa é de que a ação coloca em risco a vida das pessoas e a economia dos produtores. Desde a semana passada, a polícia investiga os casos de agulhas de costura, encontradas primeiro em frutas de um produtor da região de Queensland, e que mais tarde se espalharam por toda a Austrália. Foram reportados episódios em pelo menos seis estados. Alguns produtores já usam detectores de metais na linha de embalagem das frutas, enquanto outros tiveram que jogar fora a sua produção. Várias marcas não estão mais à venda, e os produtores têm que amargar um prejuízo enorme no pico da safra da fruta, que rende mais de 100 milhões de dólares ao país. Em Nova Gales, o comissário da polícia anunciou que um garoto foi preso depois de admitir ter colocado agulhas em morangos por brincadeira. A polícia já ofereceu uma recompensa, equivalente a 300 mil reais, para informações sobre os autores, que poderão ser condenados a 15 anos de prisão. Volta a falar de esporte, demorou. Ela se aposentou das quadras há tempos, mas recebe agora uma homenagem mais do que merecida como rainha do basquete mundial. Vamos ver. Hortência Marcare foi eleita a melhor jogadora de todos os tempos em mundiais, em eleição aberta ao público, organizada pela Federação Internacional de Basquete. Hortência levou a premiação com folga, conquistando 85% dos votos. A segunda mais votada foi a australiana Lauren Jackson. Hortência conduziu a seleção brasileira ao lugar mais alto do pódio no Mundial de 94, anotando média de 27,6 pontos por jogo na competição, incluindo 32 pontos na heróica vitória sobre os Estados Unidos na semifinal. Dois anos depois, a rainha foi prata nos Jogos Olímpicos de Atlanta. Ela é a maior pontuadora da seleção, com 3.190 pontos em 127 partidas. Outro momento marcante foi o título do Pan-Americano de Havana em Cuba, em 91, quando recebeu a medalha de campeã direto das mãos de Fidel Castro. E pelo Instagram, ela agradeceu. Depois de 24 anos fora das quadras e ainda sem reconhecida, principalmente pelo povo brasileiro que se mobilizou e torceu por mim. Então, só tenho que agradecer a todos. Merecido, parabéns para ela. Ela é demais. O Jornal da Cultura, a primeira edição, termina aqui, minha gente. Ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama, que hoje discute a relação da mulher com a política. Obrigada pela companhia e até amanhã. Até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho